Música Colega prefeito, nós que somos municipalistas, convidamos a todos vocês que estejam presentes no dia 6, às 15 horas no CREA, para nós unirmos junto, poder defender a Casa Municipalista com reivindicações junto ao Estado. Contamos com vocês e também convide a toda a nossa bancada mineira de deputados federais e estaduais também. Contamos com a presença de cada um de vocês. Venha conosco lutar por essa causa. Música